Ele tá com a batedeira atualmente. Ficou, cara. Foi aqui na QTV, cara. Ele tá de graça da meu, de tamanho... Não aprende. O que é nesse teu carro? No meu último. É velho. Esse caminhão é velho. Ele fica com a batedeira. É muito louco, cara. Tá batendo. O que é que ele faz? Ele faz o mundo da rádio. Outra mamãe. Outra mamãe. Eu vou juntar ele. Vou colocar no carro pra trabalhar, que você tá perdido. Doçam todas as coisas. Desce pro lugar, né? Desce pro lugar, né? Desce pro lugar, desce pro lugar. Desce pro lugar pra mim? Desce pro lugar, desce. Desce pro lugar pra mim? Desce pro lugar pra eu dar uma coisa pro lugar. É, das você. É, eu falei. Pode ficar esposa pra mim então? Não. Pode ficar tudo aí. Depois do mesmo. Bom, vamos ver. Eu tenho que ficar efeitos perdidos. Meu Deus, hein.